E nós voltamos ao vivo ao MEC, onde o ministro conversa com a imprensa. Por quase 30% das provas, quer dizer, quase 30% de provas são impressas, são transportadas, são previstas formas de infraestrutura, de segurança para pessoas que não aparecem. Então, a grande medida para inibir a falta não é o aumento da taxa, é suspender a isenção por um ano para quem falte sem razão boa. Ministro, o senhor tinha falado que não era a intenção do MEC fazer uma economia. Eu queria que o senhor retomasse esse pensamento. Não, espera aí. O que eu disse é, com o Enem, nosso objetivo principal não é fazer economia, mas fazer economia sim. Então, quando a gente corta 20 milhões de reais de gasto em correio para mandar cartão para as pessoas, porque elas já estão baixando pela internet na grande maioria, a gente preserva o dinheiro público. Agora, nosso objetivo principal não é que os 2,5 milhões de faltosos não onerem os custos. É que eles venham. Nosso objetivo é que as pessoas venham. Essa economia de recursos é um pedido da presidência também, visando o ajuste de contas? Não, não foi solicitada essa medida em especial. Embora, por exemplo, no caso da suspensão e disenção, isso já tenha sido considerado pelo MEC desde algum tempo, desde antes da minha entrada no Ministério. Mas, converge. Agora, de modo geral, você tendo dinheiro de folga ou não tem, você não pode desperdiçar. Com essas novas medidas de segurança, o senhor acha que a fraude está cada vez mais distante? Ah, sim. Um dos nossos grandes objetivos é evitar a fraude. Agora, quando você tem um exame que está beirando os 10 milhões de candidatos e você consegue assegurar praticamente tudo, com o custo, evidentemente, de um nervosismo extraordinário da equipe no fim de semana do Enem, todo ano, quando você consegue isso, é um êxito. Agora, é espantoso saber que há pessoas que se esforçam, que dão o melhor de si ou o pior de si, para tentar conturbar, hackeando, etc. Mas nós temos que prever isso. Bruno, você tinha uma pergunta a fazer? O reajuste da taxa de inscrição é só a correção do período ou se pretende efetivamente aumentar a arrecadação e diminuir o custo da operação do Enem? O objetivo é a correção de algo que ficou defasado por vários anos e que, então, não conviria que não se ficasse. Desculpem. Retomar. O objetivo da correção da taxa é repor o valor de algo que ficou defasado por vários anos. Simplesmente isso. O que foi considerado para chegar a R$ 63,00, ministro? A inflação do período. Quer dizer, os indicadores de depreciação da moeda do período. Ministro, voltando à questão da segurança, o que vai ser feito nessa meia hora a mais de exame? Bom, entre o fechamento dos portões e o começo da prova, teremos meia hora. O que vai ser feito? Quem chegar atrasado, a principal coisa é a seguinte, uma pessoa chega atrasada. Não, atrasada não. Chega em cima da hora. Chega uma em ponto. Essa pessoa vai ter que passar pelo corredor, vai eventualmente passar por um detector de metal, vai talvez ir no banheiro, um monte de coisa que conturba a prova. Quer dizer, você tem que ter todo mundo sentado, em calma, com fôlego e tudo em ordem no ambiente para você poder abrir a prova. Se não tem alguém abrindo um pacote de provas, ao mesmo tempo que a sala está se movimentando, pessoas mudando a cadeira, etc. Isso não é bom para nada. Não é bom para a segurança e não é bom também para a concentração dos candidatos. Ministro, como é que está a negociação com a Fazenda para a reabertura do FIES esse ano? Bom, nós estamos conversando com eles, estamos vendo os custos, o FIES realmente é algo muito importante, mas por enquanto não temos ainda uma definição, que a definição será global do orçamento da União. Quando alguém pode esperar uma definição sobre esse ano? Nos próximos dias, ou quando muito, duas, três semanas, a gente deve ter. Nós queremos definir isso logo, porque temos que lançar o calendário do FIES logo, caso o abramos uma segunda vez este ano. Ministro, sobre as isenções, em que momento então que esse candidato vai ser penalizado, no sentido de, quando que ele confirma a inscrição? Ou só o fato de se inscrever e não comparecer já vai? É o seguinte, a impressão de provas, ela é feita com base nas confirmações das inscrições, não na inscrição original, mas no momento se confirma. É nessa hora que o dinheiro público vai ser destinado para gerar as provas. São de muitas formas, tem prova em papel, quer dizer, tudo em papel, mas tem prova impressa, tem prova em braile, tem prova em tamanho ampliado para as pessoas que enxergam mal. Então você tem todo um custo muito grande que é definido a partir do momento da confirmação das inscrições. Então aí é que, se o aluno confirmou e não vai, ele será penalizado no ano que vem, e somente no ano que vem, pela falta que ele faça este ano. Nada do passado entra em jogo aí. Ministro, em relação aos faltosos, já há alguma definição de qual tipo de justificativa que vai ser aceita? Não definimos ainda, porque há muitos fatores. É óbvio que um problema de saúde da pessoa, da família imediata, conta. É óbvio que uma pessoa, para pegar um caso de alguém que foi acidentado no ano passado em Brasília, claro que não tem nenhuma razão para penalizar essa pessoa. Agora, há outros casos que dependem de comprovação, de outro tipo. Nós vamos analisar isso. Nós vamos procurar definir isso antes do exame, para termos pelo menos um alinhamento de critérios dentro do INEP. Ministro, em relação ao nome social, qual que é a novidade desse ano? O nome social. No ano passado já foi autorizado no Enem que as pessoas que nasceram com um sexo, mas que sentem sua identidade em outro sexo, por isso tem um nome que elas usam em todos os atos da sua vida pessoal, mas que não está no seu documento, que essas pessoas têm o direito de ser tratadas com o respeito que merecem e que, portanto, ninguém deve submetê-las a uma situação vexatória. Especificamente, isso quer dizer o seguinte, ninguém da equipe toda do Enem pode se dirigir a uma pessoa por um nome que não seja o seu nome social, quer dizer, nessas condições. A pessoa tem na identidade um nome, mas se inscreveu indicando esse nome, o número de documento, etc., mas também o nome que ela usa, é o nome que ela usa que tem que ser usado. Eu insisto, ninguém pode submeter essa pessoa a uma situação vexatória. Segundo ponto, o uso do banheiro. A pessoa usará o banheiro de seu nome social. Está prevista alguma penalidade em relação a isso, caso aconteça? São as formas normais de consideração de qualquer caso em que alguém da equipe faça alguma coisa errada. Veja, a questão nisso tudo não é punir. Nós estamos pensando muito em grandes mudanças de comportamento. Nós tivemos outro dia um caso horrível de uma menina em São Bernardo do Campo que foi submetida a humilhações de racismo e depois foi obrigada, o que tudo indica, a pedir desculpas às pessoas que a tinham xingado, humilhado, etc. Então, eu pedi para o secretário responsável, Paulo Gabriel, que apurasse o caso. Na manifestação do 13 de maio, eu fiz referência a esse caso da menina Lorena. Esse é o tipo de coisa que não é tolerável. Então, nessas coisas, o Estado tem que defender a vítima. Agora, o ideal, a questão não é colocar alguém na cadeia, não é multar uma pessoa. Isso deve acontecer, mas o principal é educar para que as pessoas percebam o quanto é importante o respeito ao outro. E, ministro, e que oportunidades que o Enem abre para programas do governo FIES, SISU, etc.? O Enem, ele não é um fim em si. O Enem, ele permite que o aluno, depois de posse do resultado, se inscreva no SISU, que é o sistema integrado de oferta de vagas gratuitas nas universidades federais e uma parte das outras universidades públicas. Depois disso, no ProUni, para disputar bolsas e instituições privadas. E depois disso, no FIES, que são os financiamentos. Vejam, então, são três sistemas que, nesse ano, já deram 670 mil vagas para os candidatos. E, em relação aos repasses para as instituições de ensino superior, a UFRJ alega que ainda não recebeu por completo os repasses de janeiro e fevereiro. Já foi regularizado? Está sendo regularizado? Esse tema não é o tema da entrevista. Estou aproveitando, já que eles estão alegando isso. Não é o tema da entrevista, não estou com os dados aqui. Se você quiser fazer a questão, a gente responde, mas com os dados concretos de mão. Se um candidato perde o primeiro dia de prova, mas quer preservar a isenção para o ano seguinte, basta ele comparecer no segundo dia, então? Nós não definimos ainda este ponto, é uma boa questão. Mais alguma pergunta? Vamos mais uma. Mas é uma boa pergunta a sua. Então, está bom. Uma boa tarde a vocês. Tudo de bom.